A partir da aprovação da lei, a Brintel, a Firjan e outras instituições começaram a ir aos municípios, mobilizá-los, junto com o Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa. Luciano, como é que foi esse processo de diálogo? Como é que tem sido esse processo de diálogo? Você já falou de alguns municípios que já têm suas leis em funcionamento, mas como é que está sendo também virar o olhar para a região metropolitana, que é um espaço em que você tem mais adensamento populacional e precisa mais dessa conectividade acontecendo para que os negócios se desenvolvam, principalmente depois da pandemia, porque eu acho que essa demanda pela tecnologia se aprofunda com a pandemia e torna tudo muito mais urgente no dia a dia. Exatamente, e é importante dizer, Geisa, a lei não ficou na lei e porque pegou exatamente o espírito daquilo que a gente queria. A lei estadual criou um programa de incentivo e estímulo à conectividade. A partir daí, a LERJ fez alguns eventos, o que chamou exatamente as autoridades municipais para revelar essa importância de fazer a atualização da legislação. E aí nós começamos, então, a abordagem. Primeiro, a abordagem ativa, que a gente teve o evento, comandado pelo Fórum de Desenvolvimento, que chamou, então, esses prefeitos e vereadores a participar, entender a importância. E depois, uma coisa que foi de especial contribuição nesse processo foi a gente fazer uma consultoria com cada município que quis mudar a sua legislação para mostrar, a partir de um texto padrão que estava previsto na lei, como é que ele podia adaptar a sua realidade. Porque você não precisa adotar um texto padrão exatamente como está na lei. Você pode botar a condição especial se você tem uma área tombada pelo patrimônio, uma área de preservação, uma área, uma unidade de conservação no seu território. Então, esse processo se deu assim, a lei, os eventos que proliferaram o conhecimento da lei e depois o aprocho. Se você for pensar na região metropolitana, Niterói, São Gonçalo e o município do Rio de Janeiro são municípios que já estão discutindo ou já aprovaram as suas leis hoje. E essas discussões começaram exatamente depois do evento da LERJ e dos eventos da Firjan também, que com cada regional da Firjan foi feito um evento para falar dessa importância. Então, como estamos hoje? Temos aí aproximadamente sete leis já aprovadas no Estado e se você pensar que nós temos só 92 municípios, perto dos 645 de São Paulo e tal, nós temos muita gente já com a legislação sim aprovada e outros tantos municípios discutindo agora a legislação. Então, assim foi feito. E importante, Geisa, uma coisa legal que eu quero falar para você. Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás já copiaram esses projetos de leis e estão tramitando hoje projetos de leis. E o Mato Grosso aprovou na semana passada um projeto de lei estadual que é exatamente o texto do Além do Rio de Janeiro. Agora, São Paulo, Paraná e Santa Catarina também estão discutindo e formatando seus textos para ter também esse incentivo de conectividade para eles. Luciano, traz muita alegria aqui para a gente, do Rio em Foco, poder mostrar momentos em que a política e a economia caminhando juntas promovem, ajudam a promover o desenvolvimento. Agora, é muito importante também a gente direcionar, dado que o leilão também ficou em discussão durante muito tempo, a gente foi acompanhando todo esse processo de idas e vindas, das discussões junto ao TCU. Agora que já tem uma data marcada para acontecer, há também essa questão da urgência, de como é que a gente acelera esse processo. E aí o estudo feito pela consultoria, que o Eduardo está aqui justamente para poder contar um pouquinho mais, ajuda a embasar essa urgência e mostrar a importância dessa temática do 5G para a promoção e desenvolvimento. Eduardo, que outras informações esse estudo trouxe justamente nesse diálogo com os municípios? Então, é importante que os municípios entendam como eles estão em relação aos outros, porque, no fundo, não basta você... Você acha, às vezes, que está muito bem, e quando você começa a ver os seus vizinhos, outros municípios do país, você vê que não está tão bem assim. Então, como esse estudo, além do caso da região metropolitana, ele está sendo feito para várias capitais, é possível ver, foi possível ver, não só as que estão melhores do que os do Rio de Janeiro, como algumas que estão piores e que precisam avançar nesse processo de melhoria. Então, o estudo ajuda a fazer isso. E uma coisa também que é interessante, que a gente fez para os outros municípios que não esses, é que os estudos mostram que as regiões de periferia, de mais baixa renda, acabam sendo aquelas onde você tem uma conectividade pior, tem menos antena para o habitante. Por quê? Porque isso, o Luciano pode falar mais aí, é por incrível que pareça, são as regiões onde você tem mais dificuldade de instalar antenas pelas restrições que a lei coloca. Mas, por outro lado, as antenas do 5G, elas são de menor porte, então, às vezes, esse processo pode ser facilitado justamente porque essa tecnologia responde a essa dificuldade, às vezes, de chegar em áreas periféricas ou muito adensadas, mudando essa questão do tamanho, não é, Luciano? Dado importantíssimo que o Tud trouxe aí para a gente agora, a crueldade revelada por esse estudo é exatamente que as áreas periféricas de menor renda hoje têm uma conectividade mais prejudicada pela falta da infraestrutura. O que acontece é que, quando você pensa ainda no 4G, o 4G também transforma a vida das pessoas, principalmente aquelas que não têm. O 4G permite a gente fazer o que a gente está fazendo com a conectividade aqui para fazer uma reunião online, ou home office, ou dar aula para a criançada à distância. A comunidade que não tem isso não consegue ter esses recursos, então, o 4G já nos serviria. A grande questão é por que é mais difícil licenciar antenas nessas áreas? Não é por causa do tamanho da antena, mas porque as legislações que foram feitas em 2004, 2003, dão conta de que é necessário ter uma regularização do lote onde vai colocar o poste, onde vai colocar a torre. E dificilmente nessas áreas de urbanização mais precária e mais recente, você tem um título de propriedade registrado na prefeitura que você consiga comprovar a propriedade para implantar a infraestrutura. Então, uma das coisas que as novas leis estão trazendo é que você tenha um título de propriedade ou uma declaração do possuidor, porque muitas vezes nas comunidades é um título de posse que aquela pessoa tem para que deixe implantar uma antena no seu terreno. As vias públicas e imobiliário urbano também são candidatos a receber. As novas leis também permitem, por exemplo, que o setor possa instalar e remunerar pedidos públicos para abrigarem antenas, o que não era uma realidade das leis antigas. Então, todas essas questões estão sendo trazidas para mudar essa realidade que o TUD trouxe para a gente aqui, para permitir também a implantação dessa infraestrutura de 4G ou de 5G, que ela é agnóstica à tecnologia, nessas regiões mais carentes de mais baixa renda. No próximo bloco, nós vamos falar também de outras obrigatoriedades trazidas com o leilão da Anatel que impactam na vida da população aqui do Estado do Rio de Janeiro. Fica aí, Rio Infoparque Política e Economia caminham juntos. Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Obrigado.